Mas esse final de semana, eles encontraram um revólver calibre .38 em drogas. Ô louco meu, bota na tela! É aqui no Chubo Grosso! Aqui tem notícia policial de verdade. O Renato vai detalhar aqui dentro deste carro, carro com rodas esportivas, muito som, tal, né? A gente entende que é carro de jovem ou de playboy. Dentro do carro, essa garrafa de uísque, que isso aí já dá embriaguez ao volante. A polícia recebeu a denúncia de que os dois pararam o carro e deram um tiro com esse revólver aí, calibre .32, tem uma munição deflagrada e também foi encontrada droga com eles. A ocorrência se deu foi o seguinte, ligação 190, que tinha um gol vermelho parado na esquina da Avenida A, com a marginal, e que estava dando tiro para cima. E de imediato, deslocamos para o local, chegamos lá e deparamos com esses dois, essas duas pessoas aí, colocando gasolina no veículo, que tinha acabado de acabar o combustível. E procedendo à abordagem, foi encontrado com os mesmos esse revólver calibre .38. Vocês fizeram a busca no carro, que o Renato detalha de novo, aquele uísque que estava dentro do carro? Justamente. Se o uísque aí estava no carro, estava vindo de uma domingueira, estava bebendo todas aí. Então, além do procedimento aí do porte legal, do disparo em via pública e da droga, tem também a questão do embriaguez ao volante, o artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro. O veículo está com as características do carro mudadas. O fato de ter rodão, o fato das rodas 17, ela tem que estar no documento. Esses playboys aí que gostam de andar com o carro rebaixado, roda 17, tem que regularizar a situação no Detran. E nesse caso aqui não está regularizado, também é outra penalidade que vai sofrer. Eu acho que o cidadão quer ir para a domingueira, quer ir beber, isso não é crime, isso não é crime. Bebe todo mundo, escala um para dirigir que não vai beber e está tudo certo. Agora, levar armas, drogas para a domingueira, aí, meu querido, aí é crime. Aí você vai ter que pagar caro por isso. Eu acho que nós, a polícia, eu tenho certeza que não quer dificuldar ninguém para ir para as suas domingueiras. Pode ir, beber o que você quiser, beba à vontade, não é verdade? Agora, o de um que for dirigir não bebe, está tudo certo, tá bom? Só dá um recado aqui do Nutrilipo. Se você já fez de tudo para emagrecer e não consegue, preste atenção. Experimente Nutrilipo.